Estou me sentindo muito vitorioso por eles, acho que vou até aproveitar um pouco mais nesse momento, queria agradecer, foi tão bom ganhar um prêmio, mas falando sério é verdade, aqui em Miami todo mundo da produção do festival está de parabéns porque é um momento muito importante para o cinema brasileiro, atravessando fronteiras e levando o nosso cinema cada vez mais longe. Mais uma vez vou levar esse prêmio para eles, tenho certeza que eles vão estar muito felizes. Obrigado.